E hoje nós faremos a nona e última entrevista com os candidatos ao Senado em Goiás, cujas coligações possuem cinco ou mais representantes no Congresso Nacional. Lembrando que o tempo total é de 10 minutos e o candidato tem dois minutos para cada resposta, até dois minutos. A ordem das entrevistas foi definida por meio de um sorteio que contou com a participação de representantes de todos os candidatos. E o último a ser entrevistado hoje é o Alexandre Baldi, do Progressistas. Candidato, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Manuela, bom dia a todos que participam conosco, é um prazer estar aqui com você. Vamos lá, eu vou fazer, nós começaremos a entrevista com a pergunta deixada pelo candidato Leonardo Rizzo, que esteve aqui ontem. Abre aspas. Baldi, eu confesso que fico meio confuso. Eu conheço o Baldi há muito tempo. O Baldi está na vida pública há 11 anos. Serviu ao governo Marconi, serviu ao governo Temer, serviu ao governo Doria. Todos envolvidos em corrupção, inclusive com prisão. Eu pergunto, quem é esse Baldi que é presidente do PP? Que o presidente nacional do PP é o Ciro Nogueira, que infelizmente, por desgosto do presidente, tem que suportá-lo lá no gabinete civil. Nós sabemos que é um senador que só perde para o Renan Calheiros em termos de processo no STF. Nós queremos saber, quem é esse Baldi que se pronuncia agora, que abre mão do seu salário, mas gasta 4 milhões nossos na eleição? Quem é você, Baldi? Os eleitores querem saber, e eu também. Quem é você? Fecha aspas. Lembrando que o tempo começa a contar a partir de agora. Bem, eu sou Alexandre Baldi, tenho 42 anos de idade. Para o candidato que me pergunta, sou empresário, industrial, eu tenho mais de mil funcionários na minha empresa, continuo como industrial, como produtor rural, trabalho e acredito que mudo e transformo a vida de milhares de pessoas nas minhas empresas. Quando eu decidi ir para a vida pública, Manoela e a todos que participam conosco, é porque eu acreditei e acredito que eu posso mudar a vida de milhões de pessoas. Quando eu fui secretário de Indústria e Comércio, na minha primeira experiência, trouxe para Goiás bilhões de investimentos, gerando mais de 210 mil empregos diretos para famílias goianas, fui candidato a deputado federal, na minha única eleição. Venci a eleição, fui o deputado federal parlamentar que mais trouxe recurso na história do estado de Goiás para cá, para os goianos. Fui como legislador o que mais relatou matérias legislativas, transformando em leis para mudar a vida das pessoas no Congresso Nacional durante o meu mandato. Foi o oitavo goiano que honrou o Goiás, o oitavo, como ministro de Estado, trazendo para Goiás, construindo mais de 30 mil casas populares. Enquanto o candidato é dono de imobiliária e investe naquilo que é bom para si próprio, eu invisto naquilo que é para construir o sonho e realizar o sonho de mais de 30 mil goianos e quero ser e continuar sendo um lutador para moradia. E nesse momento, com a experiência que tive como secretário de Transporte e outras, eu decidi ser candidato ao Senado, sou ficha limpa, não respondo a processo algum, estou candidato pela experiência do que já realizei por Goiás, do que tenho de propostas ainda por realizar, por acreditar, como sendo o mais novo candidato, com a mais vasta experiência do ponto de vista de todas as áreas de atuação, sendo o único daqueles que ocupou uma função de relevância e importância, com toda a capacidade de estar no Senado Federal, representando os goianos e goianas para trazer para cá investimentos, como fiz, por exemplo, na retomada da obra de um BRT Norte Sul na cidade de Goiânia. São exemplos que me trazem aqui para que eu possa ter a confiança dos goianos para ser o seu senador. Ok, vamos agora às nossas perguntas. O senhor tem sofrido alguns ataques por parte de alguns dos seus adversários, entre eles um candidato que também faz parte da base do governador. E o fato de o senhor ter sido alvo da Operação Lava Jato também tem vindo à tona agora na campanha. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Atrapalha, de alguma forma, a candidatura? Manuela, é sempre bom nós termos a oportunidade de esclarecer todos os fatos. E eu repito aqui, eu tenho 42 anos de idade, sou ficha limpa, não respondo a processo algum e tenho a minha vida toda ela dedicada às atividades, sejam empreendedoras ou quando decidi ir para a vida pública por acreditar que eu possa transformar a vida de milhões de pessoas. Meu pai foi um promotor de justiça, um procurador que é do Ministério Público do Estado de Goiás, essa instituição que respeita e que entra com toda a credibilidade da minha família. Minha mãe foi uma costureira, hoje ele tem 93 anos de idade, minha mãe com 80 anos de idade e que lutamos muito com honestidade para que eu pudesse construir a minha empresa, as minhas atividades com suor e trabalho para ganhar o meu ganha-pão. E quando eu venho aqui ser candidato ao Senado Federal e todas as funções públicas, Manuela, eu sempre abri mão do meu salário, porque é muito bom quando a gente fala que a gente é grato pelo que a gente recebe nas nossas vidas, mas a palavra move, mas o exemplo verdadeiramente ele arrasta. E eu abro mão por quê? Porque eu continuo com as minhas atividades, a minha vida dentro da minha empresa, da minha indústria e estou na vida pública realmente para poder dar o melhor de mim, para poder fazer a transformação daqueles que precisam da nossa força política para defender o nosso Estado de Goiás. Por isso eu lhe digo que não existe nada que possa me atrapalhar, porque, repito, eu sou um candidato ficha limpa, eu não respondo a nenhum processo na justiça e tudo aquilo que qualquer um ou qualquer candidato queira reportar ou colocar sobre a minha pessoa, eu quero dizer a vocês que não adiantam porque eu estarei me defendendo e colocando à disposição, porque a transparência e a objetividade, ela faz parte do meu caráter, dos meus princípios, de que defendo a família, eu defendo aqueles que estão na vida pública para trabalharem com honestidade e, sobretudo, com toda a transparência, para que a gente possa, assim, ser representantes da população com muita responsabilidade. Bom, o senhor é muito influente na política goiana e nacional, já foi ministro das cidades, também secretário de transportes, metropolitano em São Paulo, mas o senhor não acredita que está distante do povo goiano? O que é necessário fazer, principalmente agora nessa reta final, para se aproximar um pouco mais dos goianos e conseguir dar uma reviravolta e vencer as eleições? Manuela, o importante é nós avaliarmos o que é essa força política que eu, eu não tive pai na política, eu não tive padrinho, ninguém me colocou na política, eu fiz porque acreditei que eu pudesse, como eu disse e repito, transformar a vida de milhões de pessoas. Está na vida pública porque eu tenho um dogma que é realmente poder ajudar a transformar a vida de milhões de pessoas. E quando eu fui para Brasília como deputado federal, eu me tornei o oitavo goiano a ser ministro de Estado, eu usei essa força para poder ajudar o meu Estado. Por exemplo, eu retomei a obra do BRT Norte Sul, em Goiânia, com o ex-prefeito Iris Rezende, quase 400 milhões de reais em investimentos, fruto do meu trabalho. Eu retomei uma obra, por exemplo, do Leão de Abastecimento de Água, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, quase 400 milhões de reais em investimento. Retomei outra obra, que aqui em Goiás era quase que um esqueleto de obras, obras paradas que é algo que eu sou obstinado em retomar, porque é dinheiro público que a gente tem que tratar com responsabilidade. Corumbá 4, abastecimento de água no entorno de Brasília. Retomei a obra e quase 100 milhões de reais eu garanti com investimento. Eu disse aqui, repito, quase 30 mil moradias eu consegui com a minha força política, enquanto ministro, aqui construí para atender mais de 120 mil goianos. Todos os dias, Manuela, quando fui ministro, senhores e senhoras, eu entreguei 75 chaves de casas para goianos e goianas no Estado de Goiás. Cada dia, 75 chaves e mais de 1.120 chaves em todo o Brasil. Portanto, é importante dizer que a força política, ela ajuda o nosso Estado, porque Goiás, como todo o Brasil, os goianos pagam os nossos caros impostos e 70% deles, Manuela, está lá no governo federal. Se nós não temos políticos com força para trazer para cá, de volta para nós, para que se invista na saúde, para que se invista na educação, para garantir o piso, por exemplo, dos enfermeiros, piso de professores, melhores salários para agentes de segurança pública ou investimentos em infraestrutura, certamente essa força política, ela será usada por outro parlamentar para ir para outro Estado. Bom, o Marconi Perillo, o adversário a ser batido no Senado, de acordo com as pesquisas, está ali em primeiro lugar. Partir para o ataque contra ele seria uma estratégia? Ele que, inclusive, já foi o seu aliado? Manuela, não é questão de partir para o ataque. Nós temos que, nesse momento, colocar ao cidadão, que vai ser eleitor no dia 2 de outubro, a avaliação de cada um dos candidatos. Qual é o potencial de cada um dos candidatos? Eu represento a renovação na política, o sangue novo na política. Apesar de jovem ser o candidato mais jovem, com 42 anos de idade, todos eles praticamente foram ou são parlamentares. Eu fui o que mais trouxe recursos do governo federal para cá, para Goiás, para a saúde, para a educação, para o transporte público, para a habitação, moradias, enfim. Eu usei essa força política para beneficiar o nosso Estado, para ajudar a melhorar a vida dos mais de 7 milhões de goianos. Portanto, se nós compararmos cada um dos candidatos que temos hoje, a gente percebe que esse que você cita, ele já teve a sua oportunidade, foi governador e comandou o Estado por mais de 20 anos. Portanto, como qualquer cidadão que quer vencer na sua vida, ele tem que ter oportunidade. E a gente tem que dar oportunidade para as pessoas que têm capacidade, que têm equilíbrio emocional, que têm vontade de fazer a diferença e que já demonstraram que têm essa experiência. Porque nós, lá no Senado Federal, é uma casa com 81 parlamentares, que vai definir leis que vão ajudar a melhorar a vida das pessoas e que vão trazer recursos, porque é o Orçamento Público Federal, que eu sempre gosto de frisar, que permanece em 70% do imposto que o brasileiro e o goiano pagam. E se nós não tivermos representantes com capacidade, com equilíbrio mental, com força política, certamente quem perde, não sou eu, Manuela, certamente quem perde são os mais de 7 milhões e 200 mil goianos. E também nós avaliarmos quando um candidato é aliado do governador do Estado. Eu sou aliado do governador Ronaldo Caiado. Para quê? Porque o Estado, ele precisa de ter força política no governo federal para trazer esse imposto que o goiano paga de volta para cá, para ajudar o governador a investir na saúde, para ajudar o governador a investir na educação, para que o governo do Estado pague piso de professores, piso de enfermeiros. E eu serei um senador aliado do governador Caiado para ajudar o nosso Estado de Goiás. O senhor deu algum exemplo do que já fez por Goiás, em outros cargos. Qual que é a sua principal marca, a marca que o senhor quer deixar, caso eleito, nesses segundos finais aí para a gente falar? Manuela, a minha marca que eu gosto de deixar é de trabalho, de resultado. A minha vida sempre foi pautada por resultado. E o resultado que eu trabalho na vida pública é transformar a vida dos goianos. Conseguir trazer para Goiás desenvolvimento econômico com leis que ajudem a gente a trazer investimento, trazer indústrias, trazer quem invista e acredita em Goiás para a gente gerar emprego para os goianos. Ser um país e um Estado rico, mas a gente tem que ter um goiano e um brasileiro que seja rico e seja próspero. Trazer para Goiás recurso federal, para que a gente invista na saúde, para custear, por exemplo, o piso dos enfermeiros, para a educação, para a infraestrutura, como eu fui o que mais trouxe recurso na história de Goiás. Eu quero ser o senador dos goianos para que os goianos voltem a acreditar do porquê e quanto é importante ter um senador que represente o nosso Estado. Bom, o tempo acabou, candidato. Eu agradeço muito pela participação aqui conosco na nossa sabatina. Obrigado, Manuela. Obrigado a todos que participaram conosco. Eu quero aqui pedir o seu voto, Manuela, pedir a todos os goianos e goianas que possa ser o seu senador. Alexandre Baldi, 111. Obrigada, candidato. E olha, acaba aqui a nossa sabatina com os candidatos ao Senado Federal. Obrigado. 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 Obrigado.